Os usuários reclamam da dificuldade para acessar o aplicativo Caixa Tem. Quer saber mais? Eu sou o Carlos Henrique, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe o vídeo sem enrolação e vamos direto para o vídeo. O usuário do aplicativo Caixa Tem, obrigatório para ter acesso ao auxílio emergencial de R$ 600,00, voltara a reclamar da dificuldade para conseguir acesso ao app. O assunto chegou a ser um dos mais comentados hoje no Twitter, puxando pelas hashtags Caixa Tem e Caixa Tem Nada, pelas quais os usuários desabafaram. O aplicativo Caixa Tem disponível para Android e iOS é o único meio de acessar o auxílio de R$ 600,00 para os trabalhadores que tiveram que abrir uma poupança digital da Caixa, ou seja, todos aqueles que não indicaram uma conta bancária pessoal ao se cadastrar para pedir o benefício. Para esses trabalhadores em geral sem a conta em banco, a Caixa abriu automaticamente a poupança digital. Bom, nessa segunda-feira, dia 20, os trabalhadores desabafaram em virtude da dificuldade para acessar o aplicativo. Até o momento, a Caixa não se pronunciou sobre o ocorrido. E aí, gostou do vídeo? Deixe aí nos comentários, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e obrigado e fui!